Ai, gente, tô precisando viajar, de repente fazer nem que seja uma boia nos ares aqui do lado. Ah, viajar! E a polícia, você esqueceu que você só transita por aí, você tem abeascorpos, né? Então, gente, isso daí é justo achado, esse negócio de polícia. Para de ser repetitivo, eu falo isso a temporada passada inteira. Vai lá, viaja, que aí você fica preso lá de uma vez pra sempre. Pode tomar um boi pra refrescar minha cabeça, sabe? Pronto, Valdo, pode gongar. Não, não quero gongar, não, só quero entender. É Maria Bethânia, a mulher das cavernas. Cala essa boca, Valdo, eu tô ensaiando pro meu próximo número, que vai ser inspirado nas divas da música brasileira. Gente, mas não exidiva, as divas brasileiras são todas magras. É Maria Bethânia, Elis Regina, Zélia Dunn, a não ser que na sua dramaturgia, Maria Bethânia tenha enguído um boi. Aí a gente começa a entender já. Ai, ridículo, você tá por fora, tá? Eu engordei por causa de um personagem que eu vou fazer, mas já, já eu volto pro meu corpo original, tá, querida? Sei, e há quanto tempo que você tá nesse personagem aí de gordo? Quatro temporadas de 220 volts, duas de vai que cola, mais de 18 anos em Cabo Frio, que eu era gordo. E mais de 20 anos gorda. Gorda muito tempo. Perdi a conta da gordura. Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui.